Pelo resultado a gente lamenta, a gente lamenta porque era uma oportunidade boa para a gente respirar, não definiria nada ainda, mas era uma oportunidade muito boa que a gente poderia ter aproveitado melhor até pelo que desempenhou, até pelo que jogou. Hoje a gente está lamentando muitas chances perdidas, criamos muito, tivemos domínio do jogo do início ao fim, propomos o jogo, faltou um pouquinho mais de eficiência nessa penúltima bola e principalmente na última para dentro do gol. Se a gente for analisar, e aí a gente tem que respeitar a proposta do adversário, de vir se defender, de vir ficar atrás da linha da bola com os 11 jogadores, no final do jogo tinha 5 zagueiros praticamente, e a gente faltou um pouquinho de capricho para que a gente convertesse essas situações, esse volume de jogo, essa proposta que a gente teve mais ofensiva e sair com os três pontos que seriam muito importantes para nós. Mas como eu falei para eles antes do jogo, independente do resultado que a gente tivesse aqui, o campeonato não ia acabar. A gente ia ter que seguir, ia ter que continuar com o mesmo trabalho, com a mesma entrega, com a mesma concentração. E eu tenho certeza que, quanto Guarani, a gente vai fazer mais uma vez um grande jogo, e um jogo muito diferente do que o Juventus propôs aqui, e eu tenho certeza que a gente vai respirar o quanto antes. No começo do jogo, a gente se propôs a abrir o placar o quanto antes, porque já imaginavam que a equipe do Juventus ia vir totalmente propondo se defender, e a responsabilidade de propor o jogo seria nossa. E aí essa queda, ela acontece naturalmente depois dos 15, dos 20 minutos, até pela questão física, que é natural o jogador iniciar numa intensidade maior e depois estabilizar e manter isso até o final do jogo. E a gente conseguiu manter esse ritmo, conseguiu manter a posse de bola principalmente, criamos algumas chances, mas se você abre o placar antes dos 15, dos 20 minutos, aquela coisa que a gente já conhece há muito tempo no futebol, um jogo ia ser outro. Então a gente lamenta hoje as chances perdidas, a falta de eficiência que a gente teve, ao contrário do jogo da Penapolência, onde a gente criou 6 chances e conseguimos fazer 3 gols. Hoje o scout foi passado para mim e a gente criou 14 chances, e não conseguimos converter nenhuma em gol. Bola na trave, de repente um lance que a gente poderia ter continuado na jogada, e tentou ganhar o pênalti, bolas cruzadas no primeiro pau, onde a gente faltou um pouquinho para antecipar, um pouquinho mais de capricho de finalizações dentro da área do Juventus, principalmente no segundo tempo, que a gente teve 2, 3 chances de abrir o placar. Então, são situações que, infelizmente, entra também o lado emocional. A gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade quando a gente estiver no último terço do campo, com o adversário sob controle, com o adversário só correndo atrás da gente, para que a gente escolha, faça as melhores escolhas na hora da gente finalizar essa jogada em gol.